Música Lá vai ele com o celular nas mãos no meio da rua, de olho nas mensagens dos aplicativos de táxis. Para os taxistas dos amarelinhos, os táxis oficiais, uma concorrência desleal. A nossa maior reivindicação hoje é a regulamentação dos aplicativos. Os aplicativos vêm rodando irregulares, nós estimamos que tenha de 200 a 300 mil carros no estado do Rio de Janeiro rodando e isso atrapalha muito o nosso trabalho, já que é uma concorrência muito desleal. Hoje no estado do Rio de Janeiro circulam mais de 90 mil táxis. São permissionários e motoristas auxiliares legalizados. Número bem menor do que os motoristas que trabalham por aplicativos. A categoria estima que cerca de mais de 200 mil carros particulares funcionem como táxis e atendam pelos aplicativos via celular. Porque eles não têm regulamentação nenhuma, né? Então eles rodam de qualquer maneira, causando risco para a população também, porque não tendo regulamentação fica um trabalho diferente, né? Vamos dizer assim. O maior objetivo é regulamentar os aplicativos, limitar, entendeu? Para poder a gente continuar trabalhando, porque a gente é uma categoria centenária que vem passando por grandes dificuldades e a gente precisa do apoio do poder público. A Secretaria Municipal de Transportes do Rio tentou regular o funcionamento dos táxis via aplicativo. Um projeto está na Câmara Municipal e aguarda a votação. O PL cria uma taxa de fiscalização para a atividade. Sim, não conseguiu regulamentar. Inclusive tem a PLC 78 parada na Câmara, que é a regulamentação dos aplicativos, mas toda vez esbarra no judiciário, que está sempre dando uma liminar para eles continuarem rodando sem regulamentação devida. Música 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 Música